Alô amigos, depois de comandar de forma brilhante o quadro Campanha de Vacinação contra Desinformação, o professor Luiz Carlos Dias do Instituto de Química da Unicamp apresenta um novo quadro no ano 36 do Trocando em Mildos, Ciência em Tempo de Avanço. Olá pessoal, em 2023 eu vou colaborar aqui com o quadro Ciência em Tempo de Avanço. A pandemia chegou, o vírus se espalhou rapidamente e impôs uma mudança drástica no nosso mundo. Hoje cerca de 700 mil vidas apenas no Brasil já foram perdidas para a Covid-19. A pandemia evidenciou as enormes desigualdades estruturais na nossa sociedade, mas mostrou também o poder do conhecimento. Os cientistas brasileiros e de outros países se debruçaram sobre o vírus e atuaram coletivamente, dando respostas quando a humanidade mais necessitava. No Brasil, mesmo sofrendo ataques e com cortes contínuos em seu financiamento desde 2016, as universidades públicas atuaram decisivamente em defesa da vida e da sociedade. A extensão universitária permaneceu ativa, sempre em diálogo com a sociedade, levando informações confiáveis. Nesse cenário, cresce a certeza de que nós todos precisamos defender e preservar as nossas universidades e a ciência brasileira. A ideia desse quadro é falar sobre os últimos avanços da ciência em todas as áreas, no Brasil e no mundo, e fortalecer a conexão da ciência, uma conexão permanente com a sociedade, sempre em defesa da vida e da educação, na ampliação da cidadania e da qualidade de vida. Trocando em viúdos ano 36, o que é bom vai ficar ainda melhor.